Fala galera que me assiste, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, é o seguinte, eu tava aqui explorando o Roblox E como vocês viram no vídeo passado, a gente jogou o jogo da tripa suja E a gente completou o jogo E eu convidei aqui o Roseira e o Caio pra gente jogar um outro joguinho aqui no Roblox E o jogo que a gente vai jogar é esse daqui que se chama Together Que pra quem não sabe é Junchen Vamos criar aqui um servidor pros meus amiguinhos entrarem, entra aí galera Aí, o Caio já entrou, agora vamos lá, start, porque eu não conheço esse jogo Não faço a mínima ideia, mas vamos lá Vamos lá galera, fase 1, vamos ver como é que funciona esse jogo Meu Deus É assim que joga? O que eu faço? Eu vou tentar esse jogo O que a gente faz nesse jogo? Cara, então, a gente tem que jogar jogo Ah tá Não, peraí Como que a gente vai fazer pra passar essas fases? Isso que eu quero saber Vai, fica aí Aí vai, vai Nicola Isso Ah, nossa Entendi Então a gente passou da primeira fase É um joguinho que a gente precisa de cooperação Precisamos de amigos e de muita organização Tudo que a gente praticamente não tem aqui, né Mas vamos lá Ah, não será parte de amigos Isso a gente tem Tá, então Tem que ser A gente tá com uma corda Ó, aqui ó Nossa, era isso? É assim que se faz O acidente se tornou a solução Próximo nível Aí sim 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 Tem que derrubar Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ó, a gente começa o primeiro com o Bu Aí a gente tá Ai Ai Eu saio falando Não Não Ô Ai Calma 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 Ai Não Ai Bora Consegue Vem vozeira Tá Cheguei Vozeira Você vai Aí já passei Agora eu Vai vo Não Ui Meu Deus Ui Não Ui Conseguimos Aê Boa Aê Boa Aê Vamos lá Bora Bora Como que funciona isso aqui Ai Ai Bora Bora Eu sou vermelhinho Eu sou vermelhinho Tá Pra quem não sabe O Caio é o branco E o vozeira Eu não tô gostando Eu não tô gostando desse jogo A gente só tá completando em 13 segundos Como que a gente morreu Cai nos buracos Cai nos buracos Cai nos buracos Oxi Meu Deus Bugou Bora Bora Vai 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 Ai Ai Ah Não Caio Ó Caio Fica esperto aí Aí Tá dando certo Tá dando certo Um Dois Três Vai Se esconde Se esconde Se esconde É quatro É quatro segundos É quatro segundos É quatro Dois Três Quatro Vai 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 Isso Finalmente 45 segundos Vamos lá Agora é parkour Vai Peraí Deixa eu resetar aqui Restartar Eu sou vermelhinho Galera Eu sou vermelhinho De boa Tô 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 de boa Um de cada vez Ó Nice Ai Eu tô sofrendo aqui Ai 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 Boa Boa Só a cabecinha Pulando ali Eita Foi Tô com a perninha Ai Ai Vai Caio Boa Ó velho Vou sentar aqui Véi Será mesmo Vamos Ó Vamos Ó Ó a gente não pode errar esse fogo Aqui Assim Ui 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 Quase Passamos 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 É Bora Eita Que que é pra ser isso daqui Tá no escuro Ai Tá beleza Por aqui Tem laser Que laser Oxe Ah eu fiz O que que pisou no laser Fui eu Ah Eu tô na frente Tô na frente Não fui eu Não fui eu Nossa Tempo Ah cara Que isso Tá fazendo conta Uma progresso Ai pronto Muito susto Foi de boa Foi de boa Esse foi de boa Nice Opa Tem moedinha Moedinha Eu gosto de moedinhas E o Caio tentando subir Ai valeu Caio Ah Ah tem que coletar todas Pra poder Ah é isso Tem que coletar todas Pra pegar Ae Ae Agradeção é minha Que o Caio morreu Ô Caio Acorda pra vida Caio Eu quero fazer uma coisa Engraçada Próximo nível Ae Tá com cordinha Acorda Vai com calma Não empurra Nossa Nossa Boa Vamos lá Próximo nível Nossa Morri muito Esse aqui tem muita coisa Pra gente fazer Tem que subir um em cima do outro Eu acho Ou não Parece que não Tá Abri um negócio aqui É o Kiki Que 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 é Um troll face Eu gosto do troll face É o meme mais legal do mundo Que a cara faz assim, ó Nossa, eu ajudei em nada Nessa missão, ajudei em nada Mano, a gente é muito bom, velho E porta a intenção, cara Oh, oh Escorreguei, escorreguei Nossa Vai, escorreguei, cara Errei, velho Nossa, quase encostei em você Ui, ui, ui Foi Aí, bora Falta pouco, vai, Nicholas Vai, Nicholas Foi, passão, passão, passão Nossa, que coisa Que isso, é um tiro? É um tiro É um canhão Ah Distância, distância, galera Distância Distância um do outro Nossa, o som do tiro Vem depois da bala Vai entender, vai entender Vai entender, vai entender Pô, passão, passão Próximo nível Ah, o Nicholas morreu três vezes Ah, pena Ah, já começou, né Já começou Eu vou aqui atrás E aí, Caio E aí, Caio Tá curtindo aí embaixo? Peraí Fui Só falta você agora Boa Boa Nossa, quase que cliquei em restart Nossa, de novo isso Tá, tem que pegar esses negócios aqui, véi Cuidado, gente Você tem que ir embaixo mesmo Me passa, me passa Vem pra cá, Caio Vem mais pra cá, Caio Caio Ô, Caio Vem mais pra cá E tem que tomar cuidado pra ele não pegar ali, ó Ó, começa a dar uns pulos aí pra descer um pouco E a gente tem que pegar as moedinhas ali em cima também Pera, pera Sobe, sobe, sobe Agora desce, 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 desce ele, desce ele Calma, calma Sobe, 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 sobe Calma, calma Ai, quase encostei no negócio Tem que pegar as moedinhas Vai com calma aí Ó Nossa, essa daqui vai ser difícil Essa daqui tá muito pra baixo Opa, foi uma Foi duas Aê Calma aí, calma aí Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Calma aí, calma aí Ah, não Beleza Tem que pegar a samba Pegou, beleza Isso Não Caio Ai, meu Deus Eu quero muito empolgado Foi, foi, foi Não Não Ó, vai com calma Ó, beleza Ai, meu Deus Tá Vai, Vazeira, cai lá Caio, fica aqui Fica parado, Caio É, vamos pegar as moedas Vamos pegar as moedas Caio, você fica parado Aqui em cima Não cai lá embaixo Vou pegar isso aqui Vou zera Agora é você que vai cair Ó, eu vou Vem pra cá Vem pra cá Cai Pode cair Isso Pronto Vamos cuidar dele Vamos cuidar dele Agora é o outro bebê Não Você andou muito pro lado Meu Deus Você tá jantando ou tá jogando? Vai lá A garota tá boa, mano O cara não tá prestando atenção O cara não tá prestando atenção Mano, ele tá trava, ele tá pulgado ali Ai, meu Deus Você tá bem, mano? O problema é que se ele vir pra cá e... Ok Vai assim Vai assim Tá, você tem controle sobre si mesmo Então... Não pegue na barra Isso Tá, vou começar a jogar você um pouco pro lado Vai, trabalha Calma, calma Pegou Eu não consigo fazer nada Eu não tenho influência nenhuma aqui Eu só tô segurando o vozeiro Praticamente Só me segura pra não cair lá Isso Tá, ó Pega aí Ah, não Não O vozeiro comprou o skip level Meu Deus Tomou oito minutos nessa fase Ah, deixa eu ver a profissional Mano, a gente perdeu o tempo da bexiga aqui Oito minutos nessa fase A gente não conseguiu passar por ela Vamos lá Vamos passar pra próxima aqui Ué, parece que eu tô rebaixado agora Tô dando mais rápido É, a gente tá rebaixado É, tá rebaixado Cuidado aí, galera Parkourzinho, ó E agora? Tá vindo Nossa, esse daí é difícil Nossa Isso aqui O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer? Soldar Ah, tá Faz sentido Beleza Agora sobe Nossa Ele cai lá embaixo Ah Aqui 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 Beleza Tá indo de boa Tá indo de boa Tamo completando bem Nossa, às vezes dá umas bugadinhas, cara Olha, quase caiu lá embaixo É assim Cada vez Na cama Ah, já, já tô errado Beleza Eu tô lá em cima, lá, ó Eu tenho que ficar parado aqui Que agora eu não consigo nem me ver Salve Salve O homem sem fala está falando Aqui, ó Passei Fui Você consegue se ver? Você tá conseguindo se ver? Consigo, consigo Ah, tá Porque eu não consigo te ver Então de boa Agora temos que esperar o vozeiro aparecer Ele tá ali Calma, tô chegando Tô chegando Show de bola Cheguei Passamos Nice Um minuto e pouco Next level Tá bom Eita Tá dando uma Tem tempo Tem tempo Esse tem tempo Acho que é 20 segundos pra gente fazer Acho que eu toquei na coisa Tô pegando as moedas Beleza, tamo te esperando Aê Opa Aê Oxi Minha velocidade Tem tempo também Ah, tem coisa ali Não pula Ah, eu achei que podia Ó, tem que Não pode pular Só pula aqui 9 segundos 7 6 5 Aê Boa Que isso? Brinquedinho, velho Que isso? O que é pra ser isso? Ah, eu sei Ah, entendi Não pode andar Não anda, não anda, não anda É igual aquele Batatinha frita Batatinha frita 1, 2, 3 Nossa, deu uma travada na cama Esse Foi Seguimos Aê Ufa O que que é isso? Vamos lá Eu acho que o vermelho Que tem que vir Ah não, o vermelho não pode Véi, vocês estão muito bugativos Ó, o vermelho não pode clicar no botão vermelho Pelo que eu percebi Então vai lá, verde Não, verde Você clica no vermelho Não, peraí Ué Tá Isso daqui é bem mais difícil de que parece Ai Caraca, isso tá me dançando, cara Ó Nossa Ah, onde tem o coisa A gente passa A gente fica parado Aonde tem Isso Aí O cara vai clicar Aí a gente anda aqui, ó No verde Não, caí não Aí não Vocês entenderam, ó Aonde tá o vermelho A gente fica parado É, tem que esperar descer Oh, meu Deus Eita, filho Calma, calma Fica parado aqui Aqui Olha, quase me encostou Aham Agora clica lá, vozeira Clica lá Agora aqui Ah Foi muito, foi muito, foi muito Foi muito Tem que ficar Algum tem que ficar pra trás É, eu fico pra trás Coisa Ó, vai com calma Não, pra cá, Caio Não, é pra cá É, só ficar um em cima do outro Mas não pode empurrar Então vai Então vai Tá Beleza Deu certo Fica no meio Boa Vai lá Tá, deu Vai, Caio Fica aí Isso Vai, Caio Vai, Caio Vai, Caio Ui, ui Cuidado aí, vozeira Cuidado Vai, Caio Ui, ui, ui Ui, quase Vai Tá Vou, vou, vou Baixar Vai, 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 vai Beleza Caio Tá, vou baixar de novo Ó, espera Não, não, não Quase, cara Meu Deus Ó lá Parkour pra você Eu não consigo te ver daqui É, o skip level Ah, foi de boa Conseguimos passar Esse foi easy O que que o Caio falou Naquela hora Ia dar errado O que ele disse Eita Odei esse trinco Tá, é só Um começar a pular Na cabeça do outro Dá certo É o cabeça de gelo Olha a pedra Olha a pedra Vai Vai, Venom Vai, o Caio Vai na frente Pra ir certinho Vai, Caio Você pula Ele pula Vai, Caio Pula Caio fica esperando Oh, meu Deus Nossa senhora Eita Ana Não tem, Caio Estou de volta Aê Aê Caio, você vai na frente Vai, vozeira Cuidado aí, gente Vai, Caio Pula Eita, não pulou Não, pera aí O pulo foi um pouquinho errado Calma Eu só tô Tindo Calma aí Apressados Tô acalmado Chilingue Obrigado aí, Nico Sai da beira Nossa, travou Meu Deus Meu Deus Deixa eu ver aqui Se tem como solucionar o problema Deixa eu solucionar isso aí Tem Cadê? Não Nossa, até quebrou a louça Do Caio Cuidado Ai, ai, ai Isso Nossa Dois minutos de fase Parabéns Vai Calma Pula aí, Caio Pula Calma, calma Tem que apertar esse botão aí Vai você Que você tá aí na frente Apertei Boa Ah, é pro que isso aqui Ah Volta Beleza, pula aí Bora Aí Chico Vamos lá A gente já treinou isso Muitas vezes Faz o seguinte Vou pular você, Nick E eu pulo junto Vai 3, 2, 1 Já Na real Eu tenho que ir em cima de tudo Vamos trocar Não cai lá não Caio, pula aí Não, ele não tá alcançando a quina Você que tem que vir aqui Isso Você tem que vir em cima Aí Vai, Caio Não Vai, pula em cima de mim Aqui Isso Isso Eu fico parado aqui E você pula Em cima de mim Tem que ser Eu acho que você Tem que ficar mais No canto Aê Eu fico por último Eu fico por último Vai Pula lá Ui, ui, ui Tá Não encosta nesse negócio aí Vai Só foi pra lá Só foi pra lá Tá, vai lá Vai lá Aperta aí Beleza Apertou Vamos lá Tá dando certo Calma, cuidado agora Nossa 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 Ô, tem uma coisa embaixo Alguém tem que ir embaixo Parece Pênico Mano, você vai ter que pular aí Só que você vai cair aqui embaixo Se você pular É Ah Nossa Tá bom Tá Ó, de novo Botãozinho Sinceramente Ai, meu Deus Calma, calma Isso Bora Calma, calma Tá dando errado Morremos aqui Caramba, no começo, cara É só um Que é pra ir Não é pra ir dois, tá É só um É só um Vai lá, Caio Vai lá, Caio É você, cara Eu não posso ir Eu sou do meio Porque você tava indo Sentindo o contrário Sentindo o contrário Vai lá, filho Ó Você é meio doido, cara Vai, Caio Pula aí Nossa, velho Tá muito complicado Eu odeio essas cordinhas Passa suas palavras As minhas Meu Deus Ele vai ficar lá embaixo Eu vou ficar entre vocês Interigente Vai, vai, vai Ai, mano Não sei como eu não morri Ah, tanto faz Eu morri meu por baixo Vocês viram? Eu vi É, tanto faz Tá, menos mal Mas é melhor Melhor que tentar passar, né? Esse é o difícil Não Olha, olha, olha Olha o Caio, velho Caio A culpa é sua, você Sinceramente Não, culpa minha É você que não pula, cara Olha que você faz Ai, meu Deus Agora vocês tem que fazer Isso, valeu Pronto Aprendeu como é que faz? Aprendi Ô, galerinha do YouTube Quem é que tá atrapalhando mais a gente? Eu acho que é o Caio Que tá atrapalhando mais Olha Ele que se matou Viu como é o Caio? É Desde a tripa suja é você Vai lá Só porque eu morri três vezes No vídeo anterior Não significa Você empobreceu, vozeira Não, eu paguei 75% das minhas vidas Olha Tá, eu nem deveria passar Eu passei Ó, pula aí Isso Ó, você vai ter que ficar Vai você Ah Ah, não fui eu Fui eu, fui eu É a culpa do mundo Ô, meu parro Ai, de novo Todo mundo foi junto Calma, calma, calma Não pode empurrar, Caio Eu tô tentando ir, gente Ai Bora Se eu pulo, não é morre Nossa Vai, 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 vai Puta Oi, 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 oi Que isso, cara? Hum Cara Caio, vem cá, cara Tá difícil, hein? Tá difícil, cara Isso Ai, ai Olha Mas eu quero ir por baixo Tá Vai, pode ir Não, Caio Você tem que ficar parado Ele é que pula em cima de você Ai, ai Aê Foi, foi Vamos por cima Nossa Vamos por baixo Vai, Caio Vai por baixo Vai, vai, vai Ah, eu encostei lá embaixo, mano Caramba Mano A gente vai ter que desistir Desistir, não Desistir, não, cara Deixa eu cair pendurado Vai fazer Vai dar errado Ele tá me puxando Ele tá me puxando Vai dar certo Ah, você andou Ai, ai Marta, Marta, Marta Marta, Marta Nossa 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 Cara Que isso Calma Calma Mano, você parece um caminhão Vai estar empurrando todo mundo Isso Isso Deu certo Oh, oh, oh Pé, pé Calma Foi Por cima Por cima Por cima, Caio Aí Beleza Sai Não, calma Vai, vozeira Vai, Caio Calma Ah Tô empurrado, mano A gente vai ter que Não fala Desistir Alguém compra o skip level Aí pra nós Não, não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ó, não foi o que eu te insisti Ó, foi menos Do que aquele lá Aquele lá Tá muito difícil Caio morreu nove Vezes Nessa fase Nove E o vozeira E o vozeira seis E eu morri duas Vou esperar Eu finalizei Tô muito pro Fácil, fácil, fácil Passamos Essa foi fácil Ele me diz que eu sou o problema da equipe Ele me diz que eu sou o problema da equipe Aham, quem que morreu nove vezes na fase passada Não, então Você me moe ou nós Ah Hum Eu vou por aqui, ó Eu sou meio inútil nessa fase Eba Eba nada Aqui, abaixar o bagulho Ah Ó, cara Se apertar o botão vermelho Ele vai afetar o Grêmio Não pode? Ele vai afetar o Grêmio Não pode Não pode Então foi Aê Passamos Ai, eu vi Nice Ativou o Nicolas Só pra começar a fase Ó Tá querendo voar, hein Ah Tá vogativo, mano Olha, olha Vai com calma Vêi Tá meio perigoso Ai, meu Deus Nossa, o bagulho voou na minha cara É se eu ficar em cima de você Que isso acontece Ah, um tem que ficar aí Pra baixar e levantar a altura Enquanto um sobe Ô, Nicolas Por favor, para de bugar, tá? A gente tá perdido Sem bugar É proibido Ai Abaixa, abaixa Tinha que baixar aí Tinha que baixar a plataforma Deixa eu voltar Meu Deus Vai, eu fico parado Tá, agora deu certo Vai Cada vez pior Não, Nicolas Tá muito bugado Olha Tá trolando Baixa Baixa, 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 baixa Tem que baixar Tem que baixar Dá mais tempo Baixa, 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 baixa Olha Eu quero morrer Agora eu vou abaixa Isso, garoto Prendeu Pula aí, Caio Pula Dá um putinho Vai lá em cima Vai lá em cima Vai lá em cima Vai, Caio Vai, Caio Vai Outro Outra vez Outra vez, Caio Pulei, pulei Pera aí É um andame Não, não Abaixava Nossa, sim Ah, o Caio Que tá subindo e descendo Agora é nós, vozeira Nós, aqui é o da esquerda Olha lá, ó Ele que tá controlando lá, ó Caio, por favor Faz baixar Faz baixar o de cá Isso, fica parado Sobe aí Não, vai ter que esperar Não tem jeito Espera, espera, espera Não, Caio Desce Caio Fica deixado Eu tenho que subir junto É eu e o vozeira Que vai junto Vai, sobe Eu subo Isso, agora sobe Sobe Isso, garoto Subindo Imagina se eu bugo E começo a fazer assim Não, nem fala isso Nossa, cara Ai, ai, ai Abaixa, abaixa Vai Não, continua Continua subindo Abaixa Não Não Ai, morreu Gaspão, velho Vai Vai aí, vozeira Meu Deus do céu Você não consegue jogar um jogo, velho Tá trolando Tá trolando Olha Diz que eu que tô trolando, né Baixa, 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 baixa Olha, quase Vai, vai Vai Nossa Vai, Caio, vai Vai os dois Vai os dois Vai os dois Vai os dois Agora vai dar Agora vai dar Eu pulo lá em cima Você já pega e já faz o seguinte Quando eu pular lá em cima Você já... Ah, dá pra subir nós dois Não, é só eu É só eu Vai Vai, vai, Nikos Vai, vai Ó, quando eu pular lá em cima Você sai daqui Vai, pula logo Pula Cai, pula Cai, pula lá Não Você tinha que pular pra baixo Igual eu fiz Vai, Caio Você vai lá em cima então agora Ui, ui, ui Pegou na minha careca Pegou na carequinha Mas eu sou mais alto O que você tá fazendo, Caio? Não, acho que foi só o lag mesmo Vai ter que abaixar o bagulho Porque não vai dar É uma oi É 100 real Vai, baixa, 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 baixa Eu vou te dar um carinho aqui Sobe, 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 sobe 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 Carinho, carinho, carinho Não, vai ter que voltar Baixa, 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 mais Sobe, sobe, sobe Carinho em você Calma Ó, carinho em você, Oniko Aham Tá, agora dá pra ser Vai, Caio, desce, desce Não, sobe, dá pra subir Tá bom Ah, peraí Fortalece aqui Espera, tá descendo Não, Caio, assim se levanta Deixa ele subir, deixa ele subir primeiro Espero coisa passar Espero coisa passar Vai Vai, eu zoo, hein Nicholas Olha, quase Passou bem no crânio, olha Aqui o pai é mito Caio, por favor Sai de cima de mim Não Aqui vai ter que abaixar Não tem jeito Já vai subindo já pra não perder Isso Aí vai abaixar de novo Baixa, baixa, baixa Sobe Foi, foi Sobe Isso Meu Deus do céu Eu fico aqui O Caio fica aí parado Pra ele não cair no buraco Aí o negócio sobe E ele consegue vir certinho Fui Uhul Esquece que eu falei Tudo que eu falo Não tem valor Pronto, vem Ah, sai daí Mano, tem uma pedra lá em cima Também Olha a pedra O que aconteceu de Itabarra e Dense? Nada acontece Opa Oh, pedra, pedra, pedra Eu caí Eu tava em cima do Caio Ele saiu e eu caí Tá, agora vai dar certo, eu acho Tá dando certo? Tá, tá, tá Tá dando certo Isso Bora, vambora Imagina se tem uma armadilha e nós cair em cima do negócio Cinco minutos Cinco minutos Gente, essa é a última fase Essa é a última fase Não, sobe Ah, eu que tô controlando Eu tô controlando Fica parado Eu vou pra frente Olha É Flappy Bird Bacana Da hora, da hora Eu vou pra frente Pra frente, pra trás E o Caio vai Pra cima Pô, bacana Da hora Legal Esse daqui É a última fase Que a gente vai completar Aqui em equipe Porque o vídeo Já tá ficando grandinho demais Mas se vocês querem mais vídeos Como esse daqui Comenta aqui embaixo Vai Caio, vai indo Eu vou subindo Vou indo pra frente E você vai subindo aos pouquinhos Vambora, rapaziada Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Olha que não tem nenhuma surpresinha É Mas acho que não Desce Caio pra nós ver Já, já aqui Já, já aqui Aê Aê Uh Ui Foi Nossa Mas é isso galera Vou terminando o vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram o vídeo Se inscreva aqui no canal Deixa o seu like Comenta o que você achou E assista mais isso Como esse daqui Clicando aqui na playlist Deus abençoe vocês E eu fico muito grato De estar gravando o vídeo Aqui pra vocês E eu peço por favor Que vocês ajudem Compartilhando os vídeos Porque galera O sucesso desse canal Depende de vocês Então por favor Compartilha Pros seus amigos Porque aqui é um canal divertido Um canal de família Eu tenho certeza Que todo mundo vai gostar Fique com Deus Um forte abraço Deus abençoe vocês E até mais Fui E até mais E até mais